Muitos me conhecem pelo amor Muitos me conhecem só de ouvir falar Agora nos sentem perto e outros te alunos Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi chorar Eu sou o único que é seu Muitos me conhecem pelo amor 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 Que nós fazemos ser o amor E o que é que os anjos É só a confissão E o que é que os anjos É só a confissão E o que é que os anjos É só a confissão Não é, irmãos Com teu poder Pra sempre virar Começa a falar com ele Porque não tem nome igual a ele E apodendo Não mentir Apodendo Não mentir Desistir Não é larga o pé na cruz Apodendo Não mentir Eu não sei Pra cadeia sebrar Pra cadeia sebrar Cadeia sebrar Cadeia sebrar Pra cadeia sebrar Cadeia sebrar Acordendo O nome de Jesus Acordei, acordei, acordei O nome de Jesus, de Jesus Se acordei no nome de Jesus Acordei, acordei Acordei, acordei Acordei, acordei Acordei, acordei Acordei, acordei Acordei, acordei Quebrando, quebrando Eu sou na areia Quebrando, quebrando Eu sou na areia Quebrando enquanto fica a goleira Enquanto fica a lã Eu sou na areia Quebrando, quebrando Quebrando Eu acho que o mundo tá real Enquanto fica a goleira Fica a lã Fica a lã Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando Mãe Tá vendo esse jovem Que tá do seu lado, mãe?